O Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, está marcado para 3 e 4 de novembro. As inscrições começam na próxima segunda-feira e este ano o Enem passa por mudanças. Quem tem mais informações é a repórter Priscila Machado. Boa noite, Priscila. Boa noite, Débora. O Enem foi criado em 1998 para avaliar o desempenho dos estudantes do Ensino Médio e atualmente é usado por mais de 600 instituições de ensino superior para o ingresso dos estudantes na graduação, além de ser critério usado na concessão de bolsas de estudo. Essa mudança anunciada hoje na correção da prova de redação é para garantir que não haja grande diferença nas notas dadas na prova de redação por cada avaliador. Isso deve dar mais transparência ao exame. Como explicou o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, em coletiva à imprensa. A correção é muito mais cuidadosa, é muito mais convergente, são filtros muito mais finos para dar objetividade, porque a redação sempre é subjetiva, para que realmente seja uma redação justa, avaliada com todo rigor, para que a gente tenha toda a segurança no resultado. E a diferença agora é menor do que era no passado, antes eram 300 pontos, agora é 200. E além disso, nós vamos analisar também a diferença em cada uma das cinco competências que se espera na redação. As cinco exigências serão avaliadas. E no passado nós não tínhamos isso. Por isso nós aumentamos em 40% o número de avaliadores, para ter muito mais cuidado e tratar com muito mais carinho, com muito mais objetividade as redações. Essa mudança no critério de correção da prova de redação dos alunos, já vai valer na próxima edição do Enem, que vai ser realizado entre os dias 3 e 4 de novembro. As inscrições para quem quiser fazer a prova, começam a partir da próxima segunda-feira, dia 28 de maio. As inscrições para quem quiser fazer a prova de redação dos alunos,